O Grupo Energy Telegram O Grupo Energy Telegram, através de suas quatro empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, Comunicação Unificada, Big Data, Infraestrutura, Data Center, Client License, Cyber Security e Educação, você pode contar com o Grupo Energy Telegram. Sempre a melhor solução. Legenda Adriana Zanotto Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser, fazer amigos virtuais, estar perto, mesmo estando longe e conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba. Uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia. É a inovação. Nós somos a NIP BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP BR é solução corporativa. É internet. TV por assinatura. É telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP BR. Sua melhor opção é internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente ter voz. E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Nossa infraestrutura e recursos naturais não pode continuar com as demandas crescidas. Nós precisamos ser mais inteligentes. Nós precisamos cuidar mais. É hora de criar uma infraestrutura inteligente. Nós podemos, porque nós conectamos sistemas de energia, buildings e industrias para adaptar e evoluir a forma que vivemos e trabalhos. Para o bom do planeta e do mundo. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada, ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. A baixa de promoção planeta. Tiro. 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 E aí, tudo bem? Boa tarde para você. Seguimos aqui com a transmissão ao vivo da 7ª RM Vale TI e também do 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira. E hoje chegamos ao último dia do nosso evento, pela parte da feira, um dia todo dedicado ao varejo. Teremos mais dois painéis nesta tarde, a partir das 13h15. E agora a gente vai para o último painel do evento, do Fórum da Indústria Espacial Brasileira. Lembrando que esse painel será em inglês, então se você precisar, basta ativar a nossa tradução simultânea. Ela fica nesse ícone aqui na parte de cima do site, o ícone do globo. Basta você ativar para você receber a tradução simultânea. E você também pode conversar aqui com os nossos palestrantes, aqui embaixo, olha, pelos comentários. Então coloque a sua sugestão ou então a sua dúvida, que a nossa produção envia diretamente aqui aos nossos palestrantes. E o último painel do evento desse ano vai falar sobre novas abordagens para o setor espacial. Vamos falar então com os nossos palestrantes, saber se eles já estão aqui posicionados. Júnior Guilherme Alvin, hello, welcome. E o José Moreira, que vai ser o nosso moderador. O José, ele é chefe da Unidade de Negócios de Controle de Movimento no Brasil, da Siemens. Então, um bom painel para vocês. A good job for you all. Thank you. Thank you very much. So, good afternoon to all of you. Thank you very much. Welcome to this webinar session. So, our topic today is the new webinar. O nosso assunto hoje é novas abordagens para o setor espacial. Meu nome é José Moreira, eu sou da Siemens, Brasil, e eu sou muito feliz em ser o moderador dessa sessão. Bem, o setor espacial está mudando de forma muito rápida. O setor privado está ficando mais importante nos últimos anos. Está mudando a dinâmica de todo o setor. As companhias privadas estão desenvolvendo novas tecnologias e novos modelos para entrar nesse setor. Eles têm uma forma muito diferente de ver o espaço, como fazer negócio no espaço e como construir o futuro desse setor. Então, conjuntamente conosco, para falar sobre esse interessante tópico, a gente tem o J.R. Francis, do Relativity Space. Nós temos o Alvin Alexander, do Orient Applied Science and Technology, e o Guilherme Nogueira, do Alan Space. Então, vamos começar a apresentação do Francis. Então, por favor, compartilhe conosco suas ideias. Obrigado, José. É um grande prazer estar aqui e apoiar a Agência Espacial Brasileira. Eu quero falar um pouquinho sobre o Relativity Space e também responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Como já foi falado, meu nome é J.R. Francis, eu sou o Diretor de Desenvolvimento Econômico de Negócios do Relativity Space. Então, eu gostaria de começar com a visão geral do Relativity Space e o nosso foguete. Para aqueles que não sabem sobre o Relativity Space, nós fomos fundados com a missão de criar uma máquina ou uma impressora 3D para realmente construir o futuro da humanidade no espaço. Então, nós estamos fazendo o veículo de lançamento pequeno, Terra One, que pode levar até 500 quilômetros. Eu queria falar um pouquinho sobre por que os fundadores começaram o Relativity Space. O desenvolvimento aeroespecial esteve cada vez mais devagar, enquanto outras indústrias aumentaram o seu desenvolvimento. Então, a área aeroespacial demora de 60 a 180 meses para fazer o desenho, integração e teste, enquanto na indústria automativa foi de 60 para 15 meses. Já na fabricação de silicone, o que nós vimos é que manteve a mesma taxa, mas com complexidade muito maior. Então, a gente quer trazer algo assim para a indústria aeroespacial. E a Relativity inventou uma forma melhor. Então, para a esquerda, você tem uma fábrica aeroespacial tradicional, você tem processos muito complexos e também tempos muito longos de construção e iteração. Então, você também tem uma cadeia de valores extremamente complexa e também uma complexidade física muito alta. No Relativity Space, você pode ver os nossos impressores 3D Stargate. E a diferença é que isso é adaptável e pode ser feito em escala. E também diminuímos muito o tempo de construção e de iteração. Então, qual é a proposição de valor como um todo? A gente tem algumas vantagens em relação à manufatura tradicional. Então, a gente tem um custo menor, isso aumenta a sua confiabilidade e melhora também as suas propriedades materiais e você tem um tempo de produção mais rápido. Então, só para dar uma atualização rápida sobre o Relativity, nós fizemos a nossa última rodada de financiamento a gente de 100 milhões de dólares. Então, agora a gente tem 200 milhões de dólares. E esse é o bastante para financiar os nossos dois primeiros voos. Você vê quais foram os principais líderes da nossa rodada de levantamento de fundos. No lado comercial, a gente tem cinco clientes com 16 lançamentos firmes assinados ao longo do último ano, antes do primeiro voo. Acho que alguns de vocês já conhecem essas companhias. para vocês que já trabalharam no distrito espacial no passado, nós temos o Momentos Spaceflight Iridium. E em junho, nós fizemos esse contrato com Iridium para lançar todos os seus próximos satélites. E nós teremos lançamentos até 2023. Nós também temos um acordo com o Teleset e o Muspace. Muspace é um operador de estado de comunicações na Tailândia. Isso não está no slide, mas nós também anunciamos outro acordo de lançamento com a NASA para apoiar a sua nova solução. Esse é um grande acordo também. A gente também tem um ótimo relacionamento com o governo americano. Nós temos sítios de teste dentro da NASA. Nós temos também locais de lançamento lá em Cape Canaveral, que é um espaço na costa oeste dos Estados Unidos. E nós também temos... A gente também está no Conselho Nacional de Espaço. E nós somos, então, a única firma com financiamento em venture que está no Conselho Espacial Americano. Então, eu queria falar também um pouquinho sobre a nossa equipe. Você pode ver aqui nos líderes sêniores que já estão nessa indústria do lançamento há algum tempo. Eles são bem conhecidos dentro dessa indústria como um todo. Muitos deles já estão lançando foguetes há bastante tempo. E, então, nós estamos... Eles trazem muita credibilidade, muito respeito e para trazermos esse processo de manufatura disruptivo. Então, a gente também cresceu agora, a nossa equipe, mais de 200 pessoas. Então, nós... Nós, na verdade, contratamos quase 90 pessoas durante a pandemia. A gente quase duplicou a nossa companhia, o que eu acho bastante impressionante. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos locais de trabalho. Nós temos... No Cape Canaveral, na costa leste americana, nós temos um... Um sítio de lançamento e também temos um na costa oeste dos Estados Unidos. Recentemente, nós fizemos uma nova sede e fábrica na cidade de Long Beach, Califórnia. Nós temos 140 mil pés quadrados. Isso vai ter os nossos... Nossas impressoras de terceira geração e elas estão sendo implementadas agora. Também fazemos os nossos testes em Mississippi em uma instalação da NASA. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa sede em Long Beach. A gente se mudou para lá em janeiro deste ano. Nós estamos, então, no processo de realmente crescer essa fábrica enquanto a gente está aqui nesse momento. E a gente já está imprimindo o hardware de voo nesse momento. Então, são um pouco menos de 15 mil pés quadrados. É. Então, nós temos acesso a mais ou menos um terço dos sítios de teste com a NASA. E todos esses sítios são do Relativity. E a gente vai... Realmente, a gente tem também um acordo de 20 anos sobre essa terra. Aqui nós temos uns sítios de lançamento. A gente fez nosso primeiro teste. Será ano que vem. Então, a gente vai lá e pode ter foguetes de 28 a 50 graus. E podendo ir até o retógrado. E nós antecipamos, então, que isso possa ser ativado 12 meses depois do nosso primeiro teste em abril do ano que vem. Então, são pequenas... A gente vai falar um pouquinho sobre o Terran One, o nosso foguete. Eu quero falar sobre o desempenho. No nosso site, nós temos um guia de usuários de carga. Mas, basicamente, nós temos um foguete de dois estágios e a gente também tem motores que são similares para a fase de vácuo e a primeira fase. Ele tem um pouco mais de 7 metros de altura e 3 metros de largura. E um... Falar um pouquinho sobre, realmente, o desempenho. Então, nós temos... Eles levam 900 quilos para 500 quilômetros e 1.250 quilos para 200 quilômetros. Então, isso está acima dos pequenos foguetes por aí. E aqui, uma revisão rápida sobre os nossos próximos lançamentos. Em 2021, a gente vai ter nosso primeiro voo de teste. E em 2022, a gente deve ir para os serviços comerciais. E um grande diferencial do Terran-1 é a forma como a gente trata a nossa carga. Nós temos um volume maior em relação a todos os pequenos lançamentos. Isso está consistente com alguns dos grandes veículos de lançamento também. E você pode ter satélites maiores, como os da companhia Iridium. Então, eu também gostaria de falar um pouquinho do progresso que nós fizemos desde 2016, quando a companhia foi fundada. Então, isso começou com uma equipe de três pessoas em 2016. e isso plantou as sementes para o desenvolvimento do conceito. E depois, a gente começou a desenvolver a tecnologia e começou a imprimir a infraestrutura. E em 2018, nós tínhamos a prototipagem do hardware e software. Em 2019, as nossas estruturas foram construídas. Em 2020, a gente está começando a realmente imprimir o hardware de verdade, de voo. Então, em relação a esse... Aqui, podemos ver o progresso nos últimos quatro anos. E é isso que eu tenho. Eu agradeço todos vocês pelo seu tempo. E estou pronto para as perguntas. Bem, eu acredito que a gente vai deixar as perguntas para o final de todas as apresentações. Mas a sua apresentação foi ótima. Muito obrigado. Então, foi ótimo ver esse desenvolvimento nesse tipo de companhia. Vocês têm apenas quatro anos. Então, para mim, parece incrível. Perfeito. Então, agora, eu gostaria de pedir para o Alvin o que ele trouxe para a gente. Pode assumir o microfone. Muito obrigado, José. Eu gostaria de expressar a minha gratidão à Agência Espacial Brasileira pelo convite e por tornar esse evento possível. É uma grande oportunidade. E é ótimo a gente poder expressar a importância do Brasil em relação ao setor espacial e todas as grandes oportunidades que nós temos no Brasil. Então, meu nome é Alvin Alexander. Eu fundei a minha empresa em 2013, a Orion Applied Science and Technology, a Orion IST. Desenvolvi o conceito do sistema. E, na época, eu só queria trazer uma solução técnica para apoiar os problemas para os quais não havia solução naquela época. Lixo orbital, detecção de lixo orbital e mitigação. E, com o ritmo do desenvolvimento e eficiência do uso do espaço, nós estávamos vendo um excesso de lixo, de detritos. E nós vamos discutir alguns dos conceitos que a gente vai discutir aqui hoje e vai ser muito valioso para vocês. Como parte do DNA da nossa organização, a gente estabeleceu uma parceria com a Universidade de Maryland, o centro da Universidade de Maryland, com esse centro de pesquisa e educação sobre detritos orbitais, lixo orbital. Estabelecemos também parcerias com alguns dos líderes do setor, de uma perspectiva de mitigação e também da detecção desse lixo orbital. Também estamos trabalhando nos últimos anos com outras empresas e outros parceiros do setor espacial. E agora nós temos uma parceria com a Countrip. Muitos de vocês sabem que o ambiente de operação espacial é grande, o espaço é enorme, como vocês sabem. No dia a dia, há pouca possibilidade dos objetos baterem uns com os outros e causarem um grande evento, mas os riscos estão aumentando. Por exemplo, radares... Nós temos mais ou menos 23 mil objetos já catalogados e mais ou menos 3 mil satélites operacionais ainda, ok? Que não fornecem mais serviços. Então, para um e para outro, sentimos que há um grande mercado, ok? Que pode nos ajudar a fornecer serviços, fornecer serviços para outros provedores que estão em órbita. Então, se houver uma órbita onde esteja, onde haja um objeto pequeno, talvez ele não seja feito de metal, talvez ele seja feito de borracha. No entanto, ele é tão destrutivo ou danoso quanto qualquer outro lixo feito de metal. Então, nós temos que analisar tudo isso e trabalhar juntos. Então, aqui nós temos um resumo da nossa constelação. E o que você vê aqui é uma cadeia de pequenos satélites, ok? De pouco peso. E aí, se a gente for voar nessa órbita, talvez haja problemas. E aí, nós vamos encontrar bastante lixo, bastante detrito espacial. E precisamos resolver isso. Talvez haja quatro pequenos satélites operando em uma altitude de 490 mil quilômetros. E você pode até chegar à resolução de milímetros para analisar tudo o que está acontecendo. Isso é fenomenal. E o que isso demonstra? Isso demonstra que nós teremos mais capacitação para mostrar o lixo espacial. Tendo a infraestrutura orbital, também a arquitetura na Terra, para que nós possamos oferecer ajuda e apoio. E tornar todos esses dados disponíveis para os nossos clientes no futuro próximo. Então, recentemente, houve algumas notícias compartilhadas na mídia. Eu vou compartilhar com vocês. Mais especificamente, o Vaticano queria conversar com a ONU para tentar achar uma solução para os detritos espaciais. Para que cada país pudesse usar o espaço de forma segura. Trata-se de um recurso extremamente valioso, né? Então, sem os satélites atuais que nós temos, a vida aqui na Terra ficaria muito mais difícil, né? E nós queremos ser capazes de ser uma extensão do ambiente aqui na Terra, né? Do ambiente terrestre. E, novamente, nós podemos fornecer isso. Adicionalmente, eu acho, recentemente, nessa semana, Então, 70 quilos de lixo quase bateram, quase bateram num outro satélite, um satélite chinês. E foi sorte pura que não houve essa colisão. Então, num certo momento, a nossa sorte vai terminar. Não podemos apenas depender da sorte, ok? Nem conjunturas. Precisamos alavancar a ciência, alavancar a tecnologia para que nós possamos evitar possíveis acidentes. Eu acredito que esse é meu último slide. Entretanto, eu estou ansioso para receber as perguntas que vocês tiverem ao final, ok? Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada, Alvin. Isso aqui também foi um tema extremamente incrível e interessante. E a gente sempre está tentando entregar satélites e lançá-los na Óbita para melhorar a nossa comunicação e tudo. mas quantos pedaços, partes, peças ainda estão lá e você falou do lixo espacial. Isso é incrível, incrível. Então, se alguém não cuidar disso, nós teremos grandes problemas mais cedo. Muito obrigada por sua apresentação. Bom. Então, por último e não menos importante, o senhor Guilhermo Lamelas Nogueira, por gentileza, fale para a gente do que a sua empresa está fazendo agora e tudo, a sua apresentação. Boa tarde. Eu não sei se vocês estão sendo capazes de me ouvir. Nós tivemos alguns problemas técnicos. Primeiro, muito, muito obrigado por essa oportunidade e pelo convite. Eu agradeço também à Agência Espacial Brasileira por organizar esse evento. Então, eu sou o Guilhermo Lamelas Nogueira. Eu trabalho na Alland Space e nós fornecemos soluções para o setor espacial e nós lançamos satélites e tentamos colocá-los em órbita para os nossos clientes. A nossa equipe... Nós estamos trabalhando com soluções de negócios de pequenos satélites. Em 2012, nós lançamos o primeiro nano-satélite espanhol e, a partir de 2012, já lançamos vários outros nano-satélites espanhóis e eles partiram para as suas missões. Precisamos levar em consideração a nossa história. Nós somos uma jovem empresa, uma empresa nova, perdão. Temos 13 anos de experiência, conhecimento e tecnologia nessas missões. Trabalhamos com essas missões há apenas 13 anos. Então, a primeira foi para a universidade. E aí montamos a nossa equipe. Então, através da ciência, fomos capazes de demonstrar a nossa tecnologia e tudo o que poderia ser construído. E seguimos todos os padrões profissionais. E aí adaptamos a demanda às exigências de qualidade da Agência Espacial Europeia. Obtivemos muito sucesso nos nossos lançamentos e também num projeto da ONU. Esse satélite da ONU visa ter uma missão humanitária para analisar áreas de desastres climáticos. Esse satélite também gerou muito sucesso, teve muito sucesso. E a Universidade de Beagle foi selecionada para ajudar um projeto da Agência Espacial Brasileira. Projeto que isso exigiu muito da nossa equipe e foi uma alavanca para onde nos encontramos agora. Então, o nosso propósito no Serpens era ser capazes de fornecer comunicações e telecomunicações. E já nos envolvemos em outros projetos também. Como você pode ver aqui no slide, os nossos outros parceiros. Também tivemos uma colaboração com a NASA e com a ESA. E o propósito principal dessa parceria era verificarmos onde seríamos capazes de mudar a trajetória para evitar impacto. Então, lembra daquele filme Armageddon? Aquele asteroide? Então, o propósito desse projeto era ser capaz de chegar próximo do asteroide com um artefato fabricado pela NASA. E esse satélite poderia chegar bem perto do asteroide para capturar os efeitos. E talvez pudéssemos usar isso no futuro, né? Para evitar algum desastre. E temos também dois satélites de uso comercial para a internet das coisas, ok? E o último satélite, chamado Lume-1, financiado pelo governo europeu, com a missão de lutar contra incêndios florestais, combater incêndios florestais. E essa missão também e também temos o monitoramento do espectro. E todas essas aplicações são capazes de usar uma única payload, ok? que é chamada de Totem. E aí nós criamos aplicações, aplicativos para o Totem em relação à nossa tecnologia. Nós estamos trabalhando com vários lançadores e vários parceiros. e o que eu queria falar para vocês, vocês estão familiarizados com tudo isso que tem nesse slide, então, dados que nós podemos obter do espaço, tudo isso impacta a nossa vida do dia a dia. e os satélites podem ajudar com isso. E os satélites têm que, a gente tem que ser capaz de pagar por esses satélites. Tem empresas que têm grandes financiamentos e outras não. Então, nós temos os pequenos satélites, como vocês podem ver nesse slide. que, isso não é o ponto. E sendo caro, aqui, algo que eu gostaria de tocar é que eles têm um tempo muito longo. Então, as necessidades são identificadas a partir do lançamento. Normalmente, a gente pode ter cinco bons anos com o lançamento. Os satélites que são menores também são muito, mas são muito mais fáceis de produzir em massa, por exemplo. E, em menos de um ano, você tem um nanosatélite que consegue responder à necessidade dos nossos clientes. E, não é apenas um modelo de preço, uma questão de preço. Quando a gente pensa em satélites, a gente muitas vezes pensa sobre as constelações, os grupos, nanosatélites que estão coordenados e oferecem um único serviço. e isso é uma forma de complementar os serviços disponíveis. E há bastante interesse nas características deles. Por um lado, uma constelação mais do que um satélite sozinho, se um satélite para de funcionar, o resto da constelação consegue lidar com isso e manter o serviço intacto. outra coisa muito interessante é que cada satélite ou grupo de satélites ou constelações é renovado a cada três a cinco anos. Isso quer dizer que a cada três a cinco anos um novo grupo de satélites entra na constelação com novas tecnologias e novas características de tal forma que você melhora os serviços para atender as demandas crescentes dos clientes. Isso tudo quer dizer que as constelações de satélites que nós temos e o conceito do Line of Span em satélites convencionais ou isolados, você tem que estar preparado logo que você tem um problema no satélite para lançar outro. Já uma constelação você tem um serviço que está constantemente sendo atualizado. Vamos ver se isso funciona. Bem, os serviços que nós podemos oferecer com nossos com satélites são feitos nos seguintes setores, nós temos observação da Terra, nós temos rastreamento de ativos, monitoramento por espectro, isso está acontecendo por exemplo com os radiosinais, sinais de rádio na Terra, tem muitas aplicações desde a segurança, defesa, nós também fazemos previsão do tempo e comunicações IoT. Nós temos grupos de aplicações aqui que também estão em uma forma de utilizar novas tecnologias no espaço também para fazer exploração espacial, novas descobertas no espaço, novos assuntos, novos desafios. E com toda essa introdução, o que a gente oferece como serviço? Nós somos um one-stop shop, por assim dizer, o que a gente pode oferecer aos nossos clientes tudo, desde transformar as suas necessidades em conceitos até a operação da constelação. Isso quer dizer que a gente vai adicionar a nossa forma de trabalhar, a nossa qualidade, nos processos já aprovados, nossa tecnologia, nosso hardware e nosso software a gente vai juntar tudo isso para chegar às demandas dos nossos clientes e para que eles possam focar nos seus negócios e esquecer dos problemas em relação a todas as suas questões espaciais, toda a sua tecnologia, tudo o que tem que ser colocado em postos para que eles tenham acesso a essas possibilidades. Então, aqui nós temos os nossos produtos, stand-alone, os produtos vendáveis, o nosso principal produto é o Totem e além do Totem nós também oferecemos algumas soluções prontas para lançamento que são feitas do Totem mais o software e para diferentes aplicações disponíveis. Então, nós temos soluções para rastreamento de aviões, para rastreamento de barcos, é o AIS para o monitoramento de espectro, nós temos IoT e nós estamos trabalhando novas soluções baseadas nas necessidades de nossos clientes e parceiros. Nós também podemos integrar as capacidades de constelação aos nossos satélites e nós trabalhamos com diferentes plataformas e nós também oferecemos satélites de treinamento para universidades e análise de dados de sistema e nós podemos utilizar nosso computador para essa conexão de dados. Nós também temos infraestrutura de estações terrestres, os SDR e RACs, nós também temos pacote de tratamento, engenharia de sistemas e operações e também integração e verificação A e V. Então, se você junta essas peças no Lego, por assim dizer, nós podemos selecionar para cada cliente, nós selecionamos essas diferentes peças de Lego e a gente oferece o satélite que eles precisam. Então, como eu disse, atualmente nós temos um satélite voando é um satélite de uma universidade, nós temos três aplicações diferentes, todas elas funcionando bem em órbita no momento e baseado em tudo que eu já disse, nós oferecemos muitas soluções prontas para lançamento. a gente leva você desde a ideia para a tecnologia, para a operação e a entrega de dados. A gente tem a solução para todas as fases. Para dar um exemplo, eu posso ir para o que a gente considera as nossas soluções para universidades. A gente pode, a gente chama isso de Fast Track to Space, caminho rápido para o espaço. O que a gente oferece, então, às universidades é basicamente qualquer coisa que eles precisarem para atender as demandas de pesquisa deles. Suas metas principais provavelmente é maximizar o impacto nos alunos da missão, ou seja, o impacto de treinamento de excelência e também ter uma missão bem sucedida. Então, nesse sentido, a gente faz conjuntamente todo o processo e a gente treina os alunos e a gente oferece a tecnologia necessária para que a missão seja bem sucedida e a gente também toma conta de todas aquelas coisas que eles talvez não queiram se preocupar como procurar o lançamento correto, a frequência correta. então isso é uma oferta com muito valor para toda a experiência educativa. Como eu disse, nós estamos fazendo um treinamento de 370 graus nesse apoio para as universidades. Nós queremos fazer a maior quantidade de impacto possível em relação às metas deles. Eu gostaria de acabar falando que não é alenspace, é alenspace, é como se fosse em português, além mesmo. e a razão é porque a gente está na Galícia, na Espanha. Galícia, o galego é muito próximo do português, então é a mesma palavra, além, além. Estou aberto a perguntas, muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Desculpa por ter falado que era alenspace, na verdade, é além alenspace, parece mais claro para mim. Muito incrível como é mais fácil hoje em dia você lançar os seus satélites para o espaço. Está ficando cada vez mais rápido, cada vez mais barato, cada vez mais fácil. Então, acho que o Alvin talvez vai ter algumas questões para lidar no futuro, porque vamos ter muitas partes de satélites na nossa órbita. São também oportunidades de negócio, disse o Alvin. Sim, exatamente. Então, eu gostaria, então, de chegar a algumas perguntas. Nós recebemos algumas perguntas. Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir responder todas elas, mas os apresentadores poderão responder mais tarde. Então, vou selecionar algumas das perguntas aqui. Eu gostaria, primeiramente, de começar com uma pergunta para todos vocês. É a seguinte pergunta. O que nós devemos esperar em relação ao arcabouço regulatório e a colaboração internacional em relação a todos os negócios espaciais, o setor espacial, os lançamentos de satélite e até mesmo o lixo espacial? O que nós devemos esperar em relação ao arcabouço regulatório e a colaboração internacional? Francis, você tem alguma resposta? Bem, eu acho que eu posso falar em termos gerais. Bem, na nossa comunidade a gente sempre teve muita colaboração entre as companhias internacionais e entre os governos e vice-versa. Então, eu acho que o que a gente está tentando fazer é entrar em contato com muitas agências espaciais, muitos clientes para entender seus requerimentos, ajudar também as agências espaciais a partir da nossa perspectiva americana de como eles devem também trazer seus satélites para o espaço. Então, nós tivemos muito sucesso trabalhando com clientes internacionais e agências espaciais internacionais. Então, realmente entender as suas restrições, os seus requerimentos, a gente pode também ajudá-los a levar os seus satélites para o espaço. Ótimo. Alvin, você vê algo em relação à sua companhia, em relação ao arcabouço regulatório, como ele deveria funcionar, como você vê esse desenvolvimento no futuro? Muito obrigado. Bem, claramente, as iniciativas de política como o acordo de salvaguarda tecnológico, isso é muito importante para facilitação e possibilitação de companhias como nós para apresentarmos nossos serviços a comunidades. Eu antecipo que no futuro nós teremos mais acordos como esses multilaterais entre governos, porque intermediação, mediação é muito importante nessa comunidade. então eu acredito que isso será uma atividade industrial em comunidade do setor, tanto para os negócios como os nossos, mas também para mostrar como a gente vai apoiar e possibilitar companhias como a Relativity e outras enquanto elas estão realmente preparando os seus lançamentos. Ótimo, obrigado. Guilherme, você tem algo a adicionar nesse sentido? Bem, o que eu diria é que com certeza os acordos são uma chave, eu acho que tem muitas possibilidades, tem muito foco e preocupação em relação a essa colaboração em Arcabouço e coisas importantes vão vir no futuro, mas existe muito espaço para a gente ter cooperação, porque a gente vai precisar de um ecossistema sustentável no espaço, mas em relação do nosso ponto de vista, todos os nossos satélites que são desenhados são desenhados para reentrar na atmosfera, então a gente quer evitar ao máximo que esses satélites virem lixo espacial. Ótimo, perfeito, eu acho que isso é parte da resposta para a próxima pergunta que eu selecionei aqui, alguém nos escreveu a seguinte pergunta para o Guilhermo, os pequenos, a constelação de satélites pequenos podem ser um problema no futuro? Você acha que eles podem aumentar o lixo espacial? Claro que eles podem, ao menos que eles tenham um bom desenho, tudo que você bota aí no espaço pode virar lixo espacial, então você tem que ter um bom desenho e de tal forma que um pequeno satélite, se tem uma colisão, ele vai virar dez partes, mas pode virar muito mais, então a gente, se isso acontecer, se os nossos satélites virarem lixo espacial, a gente vai contratar uma companhia como a companhia do Alvin para resolver o nosso problema, então isso, o que a gente deve tentar fazer é sempre fazer, usar todas as ferramentas para mitigar esse tipo de problema. Pode ir, Mônica, obrigado. Então vamos passar para o Alvin novamente para discutir esse tema, eu não sei se foi a mesma pessoa que fez a mesma pergunta, parece um pouco provocativa, provocadora, perdão, então você tem um projeto para limpar a nossa obra da órbita de todo o lixo espacial? Excelente pergunta, então só vou responder dizendo o seguinte, há uma solução de remediação na qual uma empresa iria interagir fisicamente com o lixo e tentaria tirar os objetos, o lixo da órbita, e aí a mitigação, que é o nosso maior foco no momento, então, claro que há muitas soluções de mitigação disponíveis que nós encorajamos, ok? Mas, da perspectiva de mitigação, é capaz de mostrar em tempo real onde os objetos estão, em relação uns aos outros, e isso daria à comunidade a habilidade de manobrar, passar para longe desse, daquele objeto dias ou semanas antes, e também nós temos uma forma de diminuir o risco e fazer uma avaliação, a trajetória é que eles vão bater num rolamento instrumental ou então é uma coisa maior, então, vai haver um impacto mínimo, você vai aceitar esse impacto ou não, você vai querer manobrar e sair do caminho, é isso que nós estamos tentando dizer para a comunidade, para que eles possam tomar decisões informadas, baseadas em soluções de mitigação. Ok, muito obrigada. Inquilíbrio. Francis, uma pergunta para você agora. Qual é a sua visão ou qual a visão da Relativity Space em relação à criação de modelos de negócio em países em desenvolvimento como o Brasil? Como você vê essa interação com a gente? Excelente pergunta. A primeira ordem do dia seria com países com o Brasil, primeiramente, saber o que vocês têm de tecnologia no setor espacial, nós podemos ver como podemos alavancar a nossa capacitação tecnológica para ajudar vocês, nós podemos trabalhar com o Brasil, com as suas empresas e com outros países, como é que vocês podem se beneficiar das tecnologias que nós já temos, e tem outras soluções associadas a isso. Mas podemos trabalhar juntos para lançar produtos juntos. podemos criar colaboração através da Agência Espacial Brasileira e podemos criar uma parceria com o país. E também, quais são as exigências, os requisitos que vocês têm? Nós talvez possamos criar uma parceria. Ok, excelente, bom ouvir isso. Então, senhores, estamos chegando ao final da nossa sessão, e como eu mencionei anteriormente, há várias outras perguntas, acredito que os organizadores irão enviar essas perguntas para vocês, para que vocês possam responder a nossa plateia, mas antes de concluirmos, eu gostaria de pedir a vocês, quais são os seus comentários finais? Quais são as suas palavras finais? Então, agora vocês podem falar as palavras finais. Vamos começar com o senhor Guilhermo, por favor. Então, os meus comentários finais têm a ver com a última pergunta que foi feita a Relativity Space, Relativity Space. Na Alan Space, temos muitas oportunidades para países em desenvolvimento. No sentido o seguinte sentido, há uma grande variação nas variáveis de custos e gastos. Estamos muito mais abertos a compartilhar metodologias com alguns milhares de dólares, e aí é possível você ter algumas tecnologias. Se você tiver milhões e milhões de dólares, tudo bem, mas, por exemplo, em Madrid, nós estamos atravessando uma crise, eu não sei como é que está a situação no Brasil. então, há tanta variação e tudo muda tão rápido que há oportunidades para empreendedores e empresas que precisam inovar. Vocês podem criar parcerias com universidades, com novas empresas, empresas, então, há muitas oportunidades e eu acredito que os países que estão um pouquinho atrás na corrida espacial, estão um pouquinho atrás, bem, os Estados Unidos estão bem na frente, né? Eu acho que eles podem se beneficiar dessas parcerias e criar tecnologia juntos. Ok, perfeito. Essa é uma dica importante para os jovens. Então, o que você vai fazer com o seu primeiro milhão de dólares, o seu primeiro milhão de dólares, não compre uma casa, compre um satélite. Então, Alvin, seus comentários finais, por gentileza. Sim, eu queria mencionar o seguinte tema, a velocidade das mudanças. Vamos ver muitas mudanças nos próximos anos, e acredito que o Brasil está bem posicionado para ser um hub do setor comercial em termos de tecnologia, relações que estão sendo estabelecidas entre governos e também entre governos e o setor privado. Acho que há também novos modelos de negócios anos, que há 10 a 15 anos, eles eram bem diferentes. E os meus co-panelistas sabem, e muitos outros sabem, que muitos empreendedores, novas ideias, conceitos, todo mundo tem que superar barreiras para entrar no mercado. Mas, baseado na minha experiência, temos que ter parcerias e relacionamentos estratégicos, isso é extremamente valioso para você se estabelecer no mercado. Não teríamos chegado até onde estamos sem a ajuda de outros. E eu queria também falar que uma das pessoas-chave é um general chamado Patrick Jepson. O senhor Patrick Jepson serviu no Palácio de Buckingham, ok? e ele conheceu sua esposa lá. Então, a Patrick e o Mary Joe moram agora nos arredores de Washington, fazem parte da nossa equipe. E eu jamais teria pensado que eu ia encontrar uma pessoa tão capaz e tão distinta e outras pessoas que apoiam essa atividade. E eu estou compartilhando isso porque eu sei que no último ano, conversando com alguns brasileiros e de outros países, trata-se da personalidade, dos relacionamentos, a tecnologia, tudo bem, mas as pessoas, é isso que vai fazer com que a gente siga adiante, ok? Ok, muito obrigado, espero que você esteja certo, espero que os nossos países criem relacionamentos maravilhosos e vamos ver quem vai ganhar as próximas eleições. E, Francis, você está passando por essas eleições, então, boa sorte para Francis, a palavra é sua. Então, seus últimos comentários. Muito obrigado, eu sei que o nosso tempo está terminando, então, vendo muitas inovações, muitas mudanças acontecendo, isso é incrível, estou ansioso por trabalhar com as pessoas neste painel e também ter um diálogo com a Agência Espacial Brasileira, foi um grande prazer conversar com vocês hoje, tá? Estou à disposição, foi uma grande honra mesmo. Ok, muito obrigada, então, muito obrigada pelas suas apresentações, toda a informação compartilhada, foi uma sala de aula, na qual aprendemos muito das suas apresentações, como os negócios estão se envolvendo, como os novos modelos de negócios estão sendo criados, novos problemas que algumas pessoas nem sabiam, o lixo espacial, ou como criar uma constelação de satélites, essa foi a primeira vez que eu vi essa expressão, ok? Realmente foi incrível, excelente webinar, excelente palestras, e vocês vão receber as perguntas da plateia mais tarde, então mais uma vez eu gostaria de agradecer a agência espacial brasileira, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com todos esses colegas, então muito obrigada, viu? Muito obrigada, ok? Muito obrigada a todos os panelistas, até logo, muito obrigada. Nós encerramos o quarto fórum da indústria espacial brasileira, que nesse ano trouxe conteúdos valiosos, riquíssimos, sobre tecnologias espaciais aplicadas ao seu negócio, lembrando que depois você vai receber o link com toda a nossa programação do fórum. E nós seguimos por aqui, o fórum acabou, mas a feira, a sétima RM Vale TI continua, temos mais dois painéis nesta tarde com o tema varejo, então nós nos encontramos daqui a pouco às 13h15 para o nosso próximo painel mostrando como melhorar a experiência de compra com o uso da tecnologia autônoma. Até já! Tchau! O Grupo Energy Telecom através de suas quatro empresas atua em todo o Brasil integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, Comunicação Unificada, Big Data, Infraestrutura, Data Center, Client License, Cyber Security e Educação, você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto